Olá, amigos do programa Magia Cigana. Olá, Pai Lucas. Olá, Mãe Michele. Olá, pessoal. Então, pessoal, estamos aqui hoje para falar do nosso vídeo de todo mês sobre as cartas, né, o que o baralho cigano diz para as pessoas do signo durante o mês de março. Como vai ser o mês de março? Quais as coisas boas ou ruins ou as intermediárias para todos os signos? Vamos começar, então, Pai Lucas. E para muitos, março é o começo do ano também, né, Michele? Muita gente, eu falei muito... Começa as aulas, né? Falei muito nisso no início do ano, que muita gente o ano começava em março, né, o que é errado, né, as pessoas o ano tem que começar no primeiro dia do ano, né, mas infelizmente algumas pessoas começam agora, então vamos começar, né, vamos começar já vendo aí o que a gente pode melhorar, aquilo que vai dar certo, aquilo que a gente pode também, através da espiritualidade, ter uma ajuda. Vamos começar, então, pelo signo de Ares. São três cartas, então, né? O pessoal pedindo bastante, né? É um dos vídeos que dá mais visualizações, né? Fora o da Emanjá, que foi, surpreendeu, né? Foi as 70 mil visualizações em uma semana, né? O vídeo da homenagem da mãe Emanjá. Teve a parte 1, parte 2 e a parte 3. Para quem não viu, vale a pena no nosso canal do YouTube lá dar uma conferida. Então, três cartas, então, para a Ares, ó. Cuidado, né? Março é o mês do desgaste, é o mês ali de gasto financeiro, realmente, né? Como o pai Luca citou, volta às aulas, para quem não tem filho aí, tem que cuidar, tá? Tem volta de férias também, né? O pessoal tira férias, a maioria... Na realidade, o pessoal gasta sem pensar, né? Quando volta, volta... Pensa que vai acontecer aquele milagre, né? E não vai, tá, Ariano? Tem que cuidar o financeiro nesse mês, tá? Próxima carta aqui, ó. A carta da vitória, tá? Mas tudo assim, ó. Tudo por muito merecimento, não vai ser nada fácil, né? Até porque vem ali o rato antes roubando as vitórias, ó. Levando embora, tá? Tem que se prevenir. E aqui as armadilhas, tá? Então, é um mês complicado para os arianos. Infelizmente, a gente começou aí o mês de março não com notícias boas, né? Tá difícil pra mim. Armadilha pode ser feitiço, é hora de marcar uma consulta. Ou pode ser também tudo isso que a gente colocou, né? Se perdeu aí no financeiro, ou houve uma separação, às vezes acabou perdendo aquele segundo salário que, querendo ou não, sempre soma numa relação. Ou vai ter um gasto a mais com o filho, ou estraga o carro. Olha, é bom se cuidar. Eu indicaria fazer nenhuma proteção. É que passa esse período de carnaval também, é bem conturbado também, né? Uma coisa até pelas demandas. Vem até as demandas, né? Do carnaval aí, que as pessoas não dão muita bola, mas sempre é bom também fazer uma limpeza após o carnaval. Eu indicaria para os arianos uma abertura de caminhos, já a abertura do ano, né? Aquele ebó anual, assim, que tu tem que abrir, porque tá fechado. Então, é, Michelle, os arianos, então, tá feio coisa, tá olhando as cartas, ele tá bem difícil pra eles, hein? Vamos ver agora pra touro, né? Espero que melhore, né? Não gosta de dar más notícias, né? Não, pra melhorar, sim. Vamos ver, então. Três cartas aí. Olha, a sorte, tá? É um mês de sorte para o signo de touro. O mensageiro, o mês de notícias boas, tá? Ou aquelas pessoas que há muito tempo tu não vê, não aparece e vão dar notícia. Notícias boas em geral, tá? A proteção nesse mês. E aqui, ó, a carta da magia, que nos leva também à espiritualidade. Muita gente que ainda não tinha tido contato aí. Ai, eu nunca joguei cartas, mas eu vou jogar, eu nunca fiz uma consulta. Porque, normalmente, as pessoas não buscam a religião porque... Porque, ai, tá tudo bem, eu vou lá porque eu gosto do santinho, né? Eles buscam no momento de aperto, ou pela saúde, ou pelo amor. É pelo amor ou pela dor, infelizmente é assim, não é pela fé. Dificilmente. Pela fé, quando as pessoas buscam, é nós que acabamos entrando pra uma casa, queremos desenvolver, ser filhos dessa casa. Não estamos buscando nada a não ser mesmo religião, o amor às entidades, né? Normalmente, neste mês, muitas pessoas do signo de touro vão ter o primeiro contato com algo que até então não servia, que até então não era pra si, que até então achavam que não existia, ou que não precisavam desse tipo de ajuda. Ou, às vezes, até presença mesmo, né? Sentir a presença da entidade, ou alguma coisa assim, né? É, mas tem pessoas que têm mediunidade, mas elas não conseguem identificar essa presença. Elas sabem que tem algo que elas não identificam o quê, mas não é que nem nós, que a gente acorda com eles no meio do quarto. Acho que isso a gente nunca contou aqui, né, Pai Lucas? Podia contar aí pra dar um... Faça isso, vai um programa de uma hora aí, mas... Não, rapidinho, né? Tipo, a pessoa não percebe, às vezes, os acompanhamentos, né? E nós que temos Exusas, povo de alma, que é um povo mais pesado, né, a gente acorda, às vezes, no meio da noite, e eu digo pro Pai Lucas, ó, tem gente aqui, e ele, ai, já vi, ah, vai embora, deixa eu dormir. Só que esses dias ele falou, vai embora, deixa eu dormir, e ele foi, só que esse dia ele acendeu a luz do quarto. Ele levantou da cama num pulo só, quando ele chegou na porta da frente, que ele se deu por conta, ele voltou, apagou a luz dele, e ficou quietinho, ficou mudo. Uma vez, aí tu vai dizer, ah, é problema de eletricidade. Outro dia, de novo, a mesma situação, né, meio da madrugada, Lucas, tem gente aqui, o Padilho Zé fica lá perturbando, não deixa a gente em paz, né, e novamente ele, né, só que teve um dia até que ele usou a palavra, ah, vai, né, tomar, me deixa dormir, me deixa descansar, pelo menos, e a luz acendeu de novo. Mas vamos lá, então, agora é... É, gêmeos. É o melhor signo, né? Não, fala de gêmeos, é difícil. Tem que ter peito, guerreiro. Vamos lá, então, três cartas pra gêmeos, ó. Carta de vitórias, notícias boas, conquistas, felicidade nesse mês de março, tá? Aqui, ó, a carta da chuva, tá? Limpeza, é um mês, assim, olha, banho de descarga, cuidar da limpeza espiritual, limpar a casa, limpar o... Tudo que puder fazer místico pra ambiente de trabalho, até um incenso, mas é o mês aí de movimentar essas energias todas aí, tá? Que às vezes estão paradas. E a árvore, né, futuro, tá? Coisas boas, árvore... O que que significa árvore, né, gente? A árvore, ela dá frutos, ela se renova. Então, o geminiano, ele tem também essa força, né? Ele se reinventa, dá errado uma coisa, ele vai lá e tenta outra. Ele tem já, ao natural dele, mil ideias na cabeça, né? Então, a árvore pode cair a última folha, mas daqui a pouco tu vê, tem aquele brotinho lá que tá surgindo e que daqui a pouco floresce tudo novamente. Então, vai ser um mês positivo aí pros geminianos. Ainda bem. Vamos lá. Câncer. Lá pros cancerianos. Ó, cancerianos, ó. A chave das soluções. É um mês de resolver, né? Mas resolver é aquilo de parar de botar as culpas nas pessoas. Eu não fiz por causa disso, do fulano, beltrano. A culpa é sua, quem resolve é tu. Então, quem tem que levantar a cabeça e ir atrás de resolver as suas coisas é tu. Não espera pelos outros. Ó, ó, boas notícias aí, ó. Ó, notícias junto com a chave de coisas se abrindo, né? Acontecendo. Mas cuidar com as falsas amizades, cuidar com os inimigos, cuidar e não dividir as coisas antes que elas aconteçam, tá? Pode ser vítima aí, canceriano, canceriana, de fofoca e intriga. Então, melhor, às vezes, já falam poucos cancerianos, né? Mas que falem menos ainda. Agora tu falou assim, tem que ter, é meio uma palavra, né? Tem que ter peito e menino me dá aquela coisa, sangue frio. Lembra do sangue frio? A Ellen, né? Sangue frio. Vamos lá para os leoninos agora. Leoninos. Leão. Leão, né? Leão que gosta de ser bajulado, né? Que gosta de ter a juba, né? O exibicionista, né? Mas tem muito leonino, gente boa. Ó, aqui, ó, o mensageiro, tá? Leonino, leonina, precisa de proteção nesse mês. Se proteger, se proteger o quê? Estamos num mundo de muita violência, gente. Então, assim, ó, largar de mão o supérfluo. Quando a gente fala em proteção, vem N proteções, mas como eu sempre explico que o jogo, ele é muito da intuição e me veio falar disso nesse momento. Não sai para fazer aquilo que não é necessário, né? Se tu não precisa sair para trabalhar, claro que não vai se trancar dentro de casa para se divertir, para, né? A gente tem coisas que a gente não pode abrir mão, mas tem gente que adora correr rua do nada, sabe? Qualquer coisa tá perigoso. Então, evitem, tem essa questão aí que ainda, né, melhorou um pouco, mas que eu acho que ainda vai, mas essa questão, acaba num estado, primeiro foi aqui no Rio Grande do Sul, né? Teve que vir a Força Nacional, agora depois foi o Espírito Santo e isso vai para outro estado, gente. Também tá complicado, Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro. Então, assim, ó, evitem as bobagens na rua, faz o que tem que fazer, né? Agora tem as redes sociais, marca mais encontros familiares, chama os amigos para a tua casa, evita andar na rua, tá? Olha aqui, a cigana vem trazendo, ó, notícias de amor para eles, tá? De amor, felicidade no amor. E aqui, ó, são sempre pessoas de leão, né? Embora eu fiz essa brincadeira aí que eles gostam do ego, mas são pessoas muito trabalhadoras, são pessoas inteligentes, são pessoas esforçadas, são pessoas realmente comprometidas, tá? E o trabalho vem notícia boa também na área profissional. Agora o melhor signo de todos. Gêmeos de novo? Não, virgemiana. Os perfeccionistas. Os chatos, né? Não, chato não. Apenas o correto. Olha aqui o Mara, olha a mãe Emanjá respondendo aí para o pessoal de virgem, levando embora, limpando, né? Tirando as mágoas, tirando as dores, levando embora os rancores. Olha aqui, ó, notícias aí de alianças, né? Espero que sejam profissionais, né? Para os virgillianos, né? Que alguns já estão casados. Ó, e aqui os desgastes, ó, realmente aí, ó, que nesse caso até não vejo. Eu vejo aqui, ó, a mãe Emanjá levando as coisas ruins embora e o bará abrindo, né? Sempre é bom fazer um agrado para ele, viu, pai Lucas? Não deixar ele... Olha, que eu saiba, eu não estou devendo nada. Não está? Não. Não vai me incorporar na sessão e falar que está devendo para o Zé? Estou devendo fazer tudo, Zé. Então é isso. Tem até demais. Para mim é isso aqui, ó, gente. A mãe Emanjá levando as coisas ruins embora, tá? Há novas alianças aí, eu acho que são profissionais, porque estão relacionadas aos caminhos, tá? Então são coisas, né, dinheiro, movimento, fartura. Coisa boa. Coisa boa aí, então, para os virginianos. Agora os librianos. Libra, signo da moeda. Da moeda. E esse signo é dos gastadores, né, gente? Gastadores. Esse signo é... Eles têm uma mistura de leão, né, que gostam de uma beleza. Olha aqui, ó, o mar de novo, a mãe Emanjá respondendo. Tem que se concentrar mais nas coisas e pensar antes de falar, pensar antes de agir, tá? Aqui mostra, ó, realmente sorte com estudos, com concurso, com tudo que estiver relacionado a papéis, tá? E aqui, ó, sorte mesmo. Na realidade, os librianos, eles têm sorte, né? Às vezes tá tudo errado, do nada vem aquela luz e a coisa acontece. É verdade. Então é mais sorte do que juízo nesse mês de março aí para os librianos. Vamos lá. Escorpião. Escorpião. Os librianos são aqueles, assim, que fazer o bem e chegar aqui, né? Mas fazer o bem, olha, pra eles, né? Bem pra eles. Aqui, olha, escorpião, ó, tem que ter certeza, tem que ter planos, tem que ter projetos, mas não dá aquilo de geminiano, que hoje quer uma coisa, amanhã quer outra, tá? Pensa naquilo, foca numa coisa, querer mil coisas no mesmo tempo é coisa de geminiano, não é coisa de escorpião, tá? Cuidado aí com alguns obstáculos aí que vão ter durante o mês. Tenha fé, tenha muita paciência que o mês de março vai passar rápido, tá? E aí, ó, notícia de relacionamento também. Quem tá separado com a possibilidade de voltar, né, ou de conhecer um novo amor. Vamos lá, então, vamos pra Sagitário. Apareceu o Bará, né? Apareceu o Bará. É, apareceu. Sagitário, olha, felicidade no amor, tá? Ó, as lágrimas, parando o choro, parando a dor, parando as tristezas, tá? O Rio dando um novo curso pra tua vida nesse mês, tá? Tudo isso através da espiritualidade, tá? Isso vai ser aquilo que se tu tiver em dívida com teu orixá, em dívida com teu Exu, em dívida com teus ciganos, se tu não tem religião, tá? Independente de religião, tá afastado, ou tu vai assumir a tua espiritualidade nesse mês, ou nada disso aqui vai vir no mês de março. Vai ser conquista somente através do espiritual. Então, pessoal, quer uma consulta, aprofundar mais, se identificou ali através do seu signo, a mãe Michelle jogando as cartas, quer aprofundar mais sobre o assunto, eu vou passar, então, o telefone de contato da casa. Nosso telefone, então, é o 51-322-865-27, 51-3023-7268, listo? E o nosso WhatsApp é 519-9728-0478. Vamos lá, então. Capricórnio. Olha aí, alianças, tá? Notícias boas, mas também com risco aí, ó, de muito relacionamento que tá no fim, que tá pendurado, vai acabar, tá? Então, assim, ó, um corte de aliança, ó, caminhos sendo cortados, ó. Isso aqui são caminhos fechados, ó. Relacionamento que tá no fim, que tá pendurado, vai acabar, tá? Então, se tá com relacionamento aí, pessoal do signo de Capricórnio, que tá sentindo que tá por um fio, corre e amarra, porque se não correr, vai perder e vai perder definitivo. Aquário. Solzinho de Aquário. Olha, sol iluminando aí, notícias boas, tá? Olha, de amor, a mãe Oxum mandando tu fazer aquilo que tu quiser pedir relacionado a amor, pede pra ela. Faz uma canjica amarela bem doce, tá? Que ela vai te dar tudo aquilo que tá muito difícil, muito difícil, aquilo que tá rocha, né? Aquela coisa praticamente impossível, axé pra Oxum que ela vai resolver, tá? Canjica amarela, mel, quindim, beira do rio, velhinha amarela, rosas amarelas. Pede pra essa mãe, dona do ouro, dona do amor, que ela vai resolver questões amorosas. Agora, peixes, né, Michel? Como tá, assim, bem próximo no mês de março, peixes, podemos tirar pra saúde, pra trabalho, pra amor? Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá, três cartas pra peixes, pra saúde, tá? Ó, três cartas pra saúde, tá? Pessoal de peixes aí, ó, os ciganos mostram que é muito cansaço. É um pessoal trabalhador, mas um pessoal que anda muito cansado. É um momento, claro, né, e como é que vai mandar descansar no início do ano? Mas, se tem aquele dia de descanso, que seja um dia de descanso, que não seja um dia, mais um dia de trabalho. Porque, às vezes, quando a gente tem folga do trabalho, principalmente as mulheres, elas trabalham mais ainda em casa. Então, tem que cuidar. Se é dia de folga, é folga, tá? Porque a saúde pode ser prejudicada por excesso de trabalho. Pediu trabalho, saúde e amor. Amor, vamos pro amor, então. Ali eu já falei de trabalho e saúde junto. Me andou tudo. Ah, apareceu o amor. Olha ele aí. Pediu o amor e saiu o amor mesmo, ó. Vamos ver, então. É pra ser. Olha aqui a magia trazendo o amor, ó. Olha, é o mesmo aqui, ó. Aquele amor difícil, aquele amor complicado, aquele amor que não tá voltando, aquela pessoa que te bloqueou, que se afastou, tá? Não espera, porque, assim, ó, tem que te fazer limpeza. Tem obstáculos no amor pras pessoas desse signo. Então, esses obstáculos tem que sair, ó. E saem através de quê? De magia. E aí, sim, o amor fica aí como vocês querem, tá? Ou quem está solteiro, também não espere conhecer alguém neste mês, porque tá bem fechado o amor. Vamos agora pra saúde. Vai insistir, né? Ah, Deus. Mais três cartas, então. É o último signo? É o último signo. Ah, então tá. Olha aqui, ó. Saúde. Vamos lá. Olha, ciganos. Ciganos trabalham muito bem pra saúde, tá, gente? Quem não sabe, ó. Olha aqui, ó. Aí, o que mostra é isso, ó. Muita... Gente, isso aqui, o Pai Lucas falou saúde, né? Claro que tem os homens que nos assistem, mas também estão aí, às vezes, ligados a isso. O que sai aqui, ó, é homem, mulher e criança. E o mês de março é logo depois do carnaval, onde, né, tudo acontece. Onde as pessoas acabam não se cuidando, acabam, né, achando, ai, comigo não vai acontecer, é só hoje, ou bebeu demais, ou, né, não vou usar aqui, né? Tem N situações. Então, cuidado pra não chegar ao fim de março com notícia aí de bebê indesejado, né? Que as crianças não têm culpa, mas, às vezes, não adianta fazer essa cara, Pai Lucas. Porque, às vezes, é aquela coisa, aquele amor de verão, aquele amor de carnaval, as pessoas não querem. Um filho é pra vida toda. As pessoas não querem depois, pro resto da vida, ficar, porque, querendo ou não, vão ter que se ver, se aturar por causa de uma criança. Então, tem que cuidar. A saúde que aparece aqui é tanto pro homem quanto pra mulher. Risco de nenê, tá? Claro que os casais que querem ter um filho vão ficar felizes com essa notícia. Mas tem aquele... tem toda aquela situação das pessoas... Tem aquela parte da produção, né? Eu tô falando da pegação do carnaval, que as pessoas não sabem nem o nome. No outro dia, não lembra nem a cara. E aí, é onde a gente sabe que nove meses depois, começam seus DNA a pegar aí na justiça. Passou nove meses, vem a surpresa. É. Nem tanto, às vezes, né? Às vezes, a surpresa é prematura. Então, é isso aí, pessoal. Espero ter colaborado. Era o último signo, né? É o último signo. Espero ter colaborado hoje com as previsões. Quer saber mais da sua vida? Quer conhecer o nosso canal? No nosso canal tem mais de 400 simpatias pra ajudar a melhorar o seu dia a dia. Nós estamos aí sempre ao vivo na nossa página, Mãe Michele da Cigana, respondendo também três cartinhas gratuitamente, quartas e quintas-feiras à noite. O horário alterna, às vezes, é nove e meia, às vezes, é dez horas, mas a gente tá sempre ao vivo na página. Convido a todos vocês a nos seguir no Instagram, Mãe Michele da Cigana e os telefones da casa, Pai Lucas. Os telefones da casa, então, pessoal, é 51-322-865-27, 51-3023-7268. Tem o nosso WhatsApp, que é 51 também, 99728-0478. O nosso e-mail é michelidacigana.com, nossa página é Mãe Michele da Cigana e nosso Instagram, Mãe Michele da Cigana. E tem o site também, né? O nosso site também, que é www.magiacigana.net Através do site, vocês podem agendar a consulta à distância, tá, gente? Pagar no cartão de crédito pelo PagSeguro. Você clica ali em Agendar a Consulta. Ele vai te direcionar um formulário, tem que preencher o formulário pra que esse formulário te direcione ao PagSeguro, tá? Pra as pessoas aí que têm essa insegurança, né? Uma pergunta que me incomoda, porque incomoda porque quando tu trabalha honestamente, tu se incomoda um pouco, né? Mas uma pergunta que me incomoda é assim, ó, como vou depositar o dinheiro de uma consulta à distância com a certeza de que essa consulta vai ser feita? Isso me incomoda, porque eu não vou fugir com o valor de uma consulta, né, gente? Gente, é absurdo, mas entendo que tem gente aí na internet que faz isso, né? Tem os enganadores, os charlatões. Então, assim, ó, a consulta mais segura é a do PagSeguro. Porque se a pessoa não te atendeu, claro que não te atendeu dentro, né? Tu pode esperar dois, três dias por uma consulta, porque nós temos uma agenda bem cheia, tá? Mas tu até dez dias, eu acho, tu pode ir lá no PagSeguro e falar que a tua consulta não foi realizada e pegar o teu dinheiro de volta, né? Então, assim, ó, vocês podem fazer, vocês que têm essa desconfiança, né, gente? Façam a consulta, então, através do PagSeguro, tá? Mas não fiquem mandando pergunta, porque quem conhece o meu trabalho, quem me acompanha já há algum tempo, sabe que eu sou bem sincera. E isso me incomoda bastante, tá? Não é um pouco, me incomoda muito, né? Hoje, na casa, a nossa consulta dá 150 reais à distância, 200 reais presenciais aqui na porta, né? Hoje, que dia é? Nosso programa é gravado, tá, gente? Hoje é dia 15, né, de fevereiro. Então, assim, ó, podendo alterar. Quando as pessoas querem consulta por Skype, é 500 reais. Por telefone, 500 reais. Porque ocupa as linhas e a gente perde de marcar outras consultas, tá? Embora a nossa casa tem quatro linhas telefônicas, Essas que o Pai Lucas citou e as demais que vocês podem pegar através do nosso site www.magiacigana.net Hoje, Magia Cigana, né, atualmente, tá com o programa rolando aí em três emissoras de TV em Porto Alegre. Nós temos endereço fixo. A gente não precisa, gente, infelizmente, sujar o nosso nome, o nome da nossa casa, por causa de uma consulta, né? E tem gente também que precisa também se educar pra fazer uma consulta. Não adianta tu pagar uma consulta e querer tratar mal os médiums que te atendem. Porque quem precisa de ajuda, né, gente, não escolhe. Quem precisa, quem vai a uma casa de religião, não importa se sou eu, se é o Pai Lucas, se é os demais atendentes da casa. Tudo que acontece aqui dentro está debaixo da bandeira da Cigana Madalena, da Vovó Joaquina, da Padilha, do Zé Pilintra. Então, é o axé da casa, né? Você vem, em primeiro momento, você não vem. Infelizmente, é ruim que eu vou dizer. Pra resolver o problema. No primeiro momento, eles não vêm buscar aquela amizade. Você vem buscar resolver o seu problema. Porque se eu não resolver, eu também não vou servir, não vou prestar. Infelizmente, é assim. Mas tem que saber ouvir não. Algumas coisas são possíveis e outras não. Porque não existe vara mágica. E lembrando também, Michelle, se ela esqueceu também, a gente tem o nosso site, a gente também tem produtos, tem a Xós pra vender lá também, que também pode ser pago pelo PagSeguro. que, não sei como é que o São PagSeguro, eles pagam lá dela e se vê e manda pro... E manda pelo correio, pra qualquer lugar, pra qualquer país, pra qualquer estado. Não só as roupas lindas que tem lá, que nós estamos vendendo, mas também tem produtos. Tem aromatizador pro carro, tem banhos, tem proteções, tem ciganos cruzados, ciganos que não são cruzados, lá dá pra... Só lembrando então que não é, o pessoal, pra não confundir, não, é um assentamento cigano, são só ciganos cruzados aqui pela casa, que vai dar um auxílio pra vocês, é isso? É, o assentamento a gente faz pra quem realmente quer cuidar dos ciganos, né? É, pro pessoal entender. O cigano cruzado, ele é um axé. Tem até um vídeo no YouTube que explica a diferença dos ciganos cruzados e do assentamento cigano, tá? Pra as pessoas entenderem melhor. E convido a todos a se inscrever no nosso canal do YouTube Magia Cigana. Agradeço pela companhia de hoje. Um beijo, até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo, então, pessoal, até o próximo programa. Um grande beijo, então, pessoal, até o próximo vídeo. Um grande beijo, então, pessoal, até o próximo vídeo. Obrigado.